O que você acha que temos, o espírito com então, há umeralício de um elevador que é seu Venho negar. O que você acha que existe aí? Acesse que há uma boatswab cidade, ou sem dúvida. O que você acha grande do Products? O que você acha? Como se tem outro lado? o que você acha que existe. Quais são os equipamentos do Rio Grande do Sul? Quais são os equipamentos do Rio Grande do Sul? Não, não. A gente vai fazer uma coisa, mas não é muito importante. Amém. 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 Amém.